Fala galera, Tchulio bem com vocês, seja bem vindo ao canal G.C.Mario Pra quem não me conhece, eu sou o João Francisco Galera, eu falei no vídeo passado sobre uma conta corrente do meu filho, João Guilherme E acabou de chegar o cartão aqui agora, ó A conta NETJOY Chegou aqui, ele não tá aqui, ele tá na escola, né? Eu resolvi fazer o vídeo, mostrar pra vocês aqui E abrir E quem tiver curiosidade Aí, deixa os comentários, pergunta aí Já vai dando aquele like, galera, pra fortalecer aí o canal Essa conta aqui é uma conta corrente normal, tá? O João Guilherme tem 10 anos E essa conta é criada pra quem é cliente do NETJOY Que é o banco virtual aí do Bradesco É super simples e rápido de criar Basta a criança ter o CPF e o RG Que hoje é muito fácil conseguir tirar Aí eu fiz todos os documentos pro João Guilherme E criar conta pra ele Agora ele vai ter a mesada, tá? Que de vez em quando ele faz vídeo aqui comigo Aparece aqui E eu vou colocando a mesada aqui E ele vai usando no cartão Uma boa ideia Gostei demais E acho que tem alguma coisa aqui que fala sobre Disney Não sei se tem alguma promoção na Disney Eu não conheço ainda Eu vou estar aqui mostrando pra vocês, tá? Vou abrir logo aqui E a gente controla No próprio app Da NETJOY A gente controla os gastos, né? Da criança Depositando Fazendo depósito lá Diretamente da nossa conta Pra conta dele E tá aqui, ó Bem aberto Bem coisa da Disney mesmo Personagem Disney Bonito aqui o cartãozinho que vem Ó, vem com selo Tá vendo? Selinho que bom Só que o selo é todo branco, né? Não é colorido não Mas vem com selinho aqui Eu vou tirar um aqui Não sei pra que selo Se é pra enfeitar o cartão Não sei, galera Aí, o selinho transparente, ó Ah, deve ser pra colocar no cartão Muito Muito chamativo as cores aqui Pra criança, né? E tá aqui, ó O cartão dele Vou tirar aqui agora Ele já tava ansioso Por esse cartão E eu tô fazendo o vídeo sem ele Vai retar que eu tô fazendo o vídeo aqui Sozinho Ele tá pra escola Mas quando ele chegar Vou entregar Tá aqui, ó Não é pré-pago, tá, galera? Esse aqui não é pré-pago, não É cartão de conta mesmo É conta NETJOY Que se chama O nome dele bonitinho Aqui no cartão Bandeira Visa É... Tem o chip e tudo O lado de cá Deixa eu tampar aqui, ó Tem o número do cartão O número da conta Não dá conta Vou deixar aqui, ó Número de conta Agência Tudo certinho, ó É um cartão de conta mesmo Não se trata de Cartão pré-pago, não E achei muito legal E eu vou desbloquear agora Porque eu já vou entregar pra ele desbloqueado Já vou mostrar pra você com desbloqueio E aqui tem todos mostrando aqui Como que desbloqueia Como que usa É... Tem uns programas de ponto Tem mais alguma coisa aqui? Tem não É... Tem tarefinhas Pra criança fazer Educação financeira Pra... Pra as crianças É muito bom, tá? E isso vai inserir Os adolescentes, né? Crianças e adolescentes Já no mundo financeiro Já vai aprendendo Em casa De forma lúdica É... Sobre... Educação financeira Muito bom isso, tá? Gostei demais E depois eu vou ler Todos os termos Quando eu não ir Então eu vou desbloquear O cartão aqui Mostrando pra vocês O desbloqueio dele E depois eu vou entregar Pro João Guilherme E nós vamos Tiver muito like Muitos comentários aí Sobre... O cartão da conta NetJoy Aí pra crianças e adolescentes É... Eu vou fazer um vídeo Sacando Tirando dúvida Galera aí Vai perguntando, tá galera? Então vamos lá Pro desbloqueio do cartão É aí galera Pra desbloquear o cartão Você vai ter que pegar O smartphone, né? E ir na conta NetJ Que já tá instalado No seu telefone Entrar nela Na minha conta Super simples de entrar Basta colocar O meu digital Já reconhece E entra E assim que entrar Você vai na aba Vai rolando aqui, ó E vai na aba aqui Conta NetJoy Aqui, ó Que é aqui Onde você vai gerenciar Tudo pro seu filho Eu já tenho aqui Um saldo pra ele Tá vendo? Já tô dentro Da conta do meu menino Tá ali, ó João Guilherme Que é ele Isso é uma conta corrente Normal Ele pode movimentar É... Pode receber transferência Pode pagar Pode fazer tudo normal, tá? É independência mesmo De tá trabalhando É... Financeiramente aí Com o banco Já pode tá aprendendo Desde cedo Já tá fazendo esse movimento E aqui Toda notificação Vai aparecer pra mim Eu vou monitorar Através do aplicativo Aqui Aí eu vou vir aqui Na aba cartão Vocês vão na aba cartão E tá ali, ó Na aba cartão Já disse Tá entregue Tudo certinho E... Desbloquear o cartão Aí tá pedindo pra Colocar o código de segurança Pra desbloquear o cartão O código de segurança Deve ser esses três Que vem atrás Do cartão aqui Aí, agora eu vou digitar aqui O código de segurança Que tá atrás do cartão E beleza Já desbloqueou O cartão já tá desbloqueado E pronto, galera Ó Já desbloqueei o cartão Do meu menino Agora é só entregar pra ele Tá aqui, ó Tá todo desbloqueadinho aqui Já apareceu o cartão ali, ó Cartão de débito Final 2001 Foi o meu menino Gostei demais Muito rápido Muito simples mesmo E agora Eu vou fazer um vídeo, galera Deixa muito like aí Muitos comentários Que eu vou fazer um vídeo Nós vamos em alguma loja Alguma coisa que ele queira comprar E eu vou tá filmando de longe E vou deixar ele fazer a compra sozinho E veio com a reação Acredito que Tem muita gente que faça isso Pelo menos aqui na minha cidade Que é uma cidade pequena E ele fazer a compra dele Pra ver o que eles vão falar Se vão pedir documentos Não sei Deixa like aí Que eu vou fazer um teste aqui De como Ele vai fazer uma compra, né Se vai precisar Dos pais Estar presente Ou não Então deixa muito like aí, galera E muitos comentários, tá? Vai me fazer um vídeo Mostrando ele Usando esse cartão Tipo Autonomia Pro adolescente Autonomia pra criança O meu filho já tá com 10 pra 11 anos E vamos ver o que o estabelecimento vai falar Se vai pedir a presença do adulto responsável Beleza? Então é só isso mesmo O vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui E espero vocês Até o próximo vídeo